O caso Aleph. Execução na porta de casa em Ceilândia ainda é um mistério. Ninguém foi preso. Hoje, parentes e amigos se despediram do professor de educação física no cemitério Campo da Esperança de Itacoatinga. Veja com o repórter do povo, Tatuzinho. Continuamos a falar do caso Aleph Vogado, o personal trainer de 29 anos que foi morto a tiros na noite da última quarta-feira, na região da QNO 6, em Ceilândia, ali no Setoró. Nesse momento agora, nós estamos no cemitério Campo da Esperança, onde amigos, parentes, conhecidos dão o último adeus ao jovem personal que era líder comunitário, líder religioso e que, segundo os parentes e amigos, sempre fazia bem ao próximo. Inclusive, que deixe a esposa, um filho pequeno e a família toda em luto. Nesse momento agora, veja só, muitas, mas muitas pessoas mesmo prestam essa homenagem, esse último adeus ao Aleph Vogado. Pessoas que vieram não só aqui do DF, mas de Goiás e de outras partes do Brasil aqui no cemitério Campo da Esperança, em Itacoatinga. Em busca de mais informações e entender essa história, porque a Polícia Civil agora investiga quem são os suspeitos e a motivação. Mas ao meu lado está o subtenente Etelmo, que inclusive atendeu essa ocorrência, a viatura de vocês da PM, ali no local, né, subtenente? Como é que foi no momento que vocês receberam esse chamado? Na realidade, a gente estava fazendo patrulhamento aí na área da Celândia por volta de 18h40. 18h40, quando fomos informados aí pelo Copom, a nossa central, que um cidadão estaria baleado em frente ao parque, o parque ali de Setorona, aqui em Nior 6, com o conjunto G. Imediatamente deslocamos até o local passado aí pela nossa central e ao chegar lá, realmente encontramos o cidadão já caído. Imediatamente acionei o socorro aí, compareceu rapidamente também o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro compareceu rapidamente, verificou que o cidadão realmente já tinha entrado em óbito. Agora, subtenente, ali na hora que vocês chegaram, a gente sabe que vocês da Polícia Militar já têm um trabalho inicial de investigação para colaborar também com a Polícia Civil, que continua para elucidar o caso. Ali o pessoal falou mais ou menos quem seria um suspeito, que estaria em um carro vermelho. O que eles disseram para vocês? O que foi passado para nossas equipes lá era que os elementos que efetuaram esse disparo aí estariam num fit 1 no vermelho. Esse fit 1 aí desses antigos, inclusive, de posse dessas características, nós passamos para nossas outras equipes justamente para tentar localizar esse elemento aí. Porém, não foi possível. Outra coisa que me chamou bastante atenção nessa ocorrência foi a quantidade de pessoas que chegaram lá e essas pessoas só falaram bem do rapaz. Toda só elogio do rapaz. Então foram vários elogios. Então você vê que é um trabalhador. É mais um trabalhador que perde a vida aí na mão desses vagabundos. Agora, subtenente, a gente sabe que vocês da Polícia Militar sempre têm uma integração com a PCDF, polícias trabalhando em conjunto para elucidar o caso, inclusive para identificar. A gente sabe que o cidadão de bem que sabe de alguma coisa, viu alguma coisa, pode ligar no 190 ou no 197 e denunciar também, né? Ajudar vocês. Exatamente. A população ainda não será identificada. Pode ligar aí na Polícia Civil através do 197 e na Polícia Militar através do 190. Ninguém vai ser identificado. Estará colaborando aí com a população do nosso DF. Pode descalar que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar vai correr atrás de botar esses vagabundos aí na cadeia. Inclusive, o senhor que é morador da região de Ceilândia conhecia o trabalho do próprio Alip, já ouviu falar como líder comunitário, ajudando as pessoas ali, né? Exatamente. Ele fazia parte, ajudava muito as pessoas aí, ação social na igreja. É um rapaz que deu aula aí na academia aí. Então, só elogio. Desde o momento que eu atendi a socorrência, as pessoas que me param na rua aí, perguntam o rapaz aquele rapaz. Era um rapaz bom. Era um rapaz bom. Por que fizeram isso? Mas a Polícia Civil, com certeza, vai chegar nesses vagabundos aí. Subtenente, até homem, falando conosco sobre a situação do Alip, advogado. Inclusive, ali ao fundo, veja só. As pessoas, há poucos instantes, estouraram alguns balões como forma de homenagem. E estão, neste momento, agora, todos em volta ali para a cerimônia de septamento. Inclusive, no momento de oração para essa despedida desse jovem personal trainer de apenas 29 anos, que foi morto de forma brutal a tiros. Onde, neste momento, as polícias investigam para elucidar, chegaram até a prisão dos envolvidos e ali, com certeza, descobrir a real motivação.